MÚSICA Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor Com todo o meu ser, com tudo o que sou Sempre te amarei Aclambe ao Senhor, toda terra e candelo Poder, majestade, louvores ao rei Montanhas e prostrem, rujam os mares Ao som de Teu nome Alegre de lado, com Deus, grandes férias Viva estarei, sempre Te amarei Viva, maravilha, são Tuas promessas pra mim Meu Jesus, meu Salvador Outro igual não há Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor Com todo o meu ser, com tudo o que sou Sempre Te amarei Adoro meu Senhor, toda terra e candelo Poder, majestade, louvores ao rei Montanhas e prostrem, rujam os mares Que causou, de Teu nome Alegre de novo, com Deus, grandes férias E uma vez estarei, sempre Te amarei Viva, maravilha, são Tuas promessas Amado meu Senhor, toda terra e candelo Toda terra e candelo Toda terra e candelo Como Teu nome São Tuas promessas Que causou, de Teu nome Amarei de novo por Teu grande jeito Me promessarei sempre em Te amarei Me compara a bênção em Tuas promessas Me compara a bênção em Tuas promessas Pra mim Me compara a bênção em Tuas promessas Aleluia 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 Ele vem Vem me buscar E eu quero ir com Ele morar Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus Como eu quero Te abraçar Vou andar em ruas de ouro Receber Um lindo tesouro Face a face O verei E me prostrarei Diante do eterno Rei Santo, Santo Santo, Santo Para sempre Eu cantarei Eu cantarei E viverei Exaltando e adorando Louvando na nova Jerusalém Aleluia Ele vem Vem me buscar Vem me buscar Eu quero ir Com Ele Com Ele morar Com Ele morar Quanto tempo será que vai demorar? Com Ele morar Com Ele morar Oh meu Jesus Como eu quero Te abraçar De abraçar Eu partirei Essa fé 樣 Me des Honorar Até a parte El neurônio Me gostarei Diante do eterno Rei Santo, 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 você, eu cantarei e me verei, exaltando, adorando, tomando na terra, cantarei, cantarei. Aren'ti, santo, recebendo, vou, seu paz, Senhor, eu irei, exaltando, nutrai, exaltando, santo, 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 para sempre, eu cantarei e me verei. Exaltar e adorar Voltando na alma Seja Seja Adorado Seja Adorado Seja Adorado Aqui Senhor Deus Seja Adorado Seja Seja Adorado Senhor Seja Adorado Aqui Seja Adorado Seja Adorado Quem adora Na hora da dor Um dia verão milagre Acontecer Deus não resiste Ao coração Adorado Quem adora Em meio As prisões Um dia verá As cadeias O irem Adoração Também move A dor De Deus Quem adora Em meio A multidão Chama A atenção De Deus Para si Eu quero Ser Achado Achado Por ti Achado Por ti Eu quero Ser Achado Achado Seja Adorado Seja Adorado Seja Adorado Aqui Senhor Seja Adorado Seja Adorado Seja Adorado Aqui Seja Adorado Seja Adorado Adorado O que haverá um milagre Acontecer Meu grande Ao coração Adorado Adorado Quem adora Em meio As prisões O que haverá As cadeias O irem Adoração Amém Move Amém O que haverá um milagre O que haverá um milagre O que haverá um milagre Seja Vou O que haverá um milagre Senhor, seja adorado, seja adorado, seja adorado, aqui Senhor Deus, seja exaltado Este é o lugar de adoração, seja adorado, seja adorado, seja adorado, seja adorado Seja adorado, seja adorado, seja adorado, seja adorado Seja adorado, seja adorado, seja adorado, seja adorado Sempre, 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 sempre Oh Eu imagino Como sofreu o meu Jesus em sua cruz Silêncio e tristeza e dor O Filho de Deus Foi mais que morte Foi amor Quando acabou O véu se rasgou E ele venceu E ele venceu Vitória 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 Ele venceu Ele venceu Vitória 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 O Filho de Deus Vitória 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 O Filho de Deus Vitória 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 Silêncio e tristeza e dor O Filho de Deus Foi mais que morte Foi amor Por mim e por ti Quando acabou O véu se rasgou Ele venceu O mundo acabou Quando acabou O véu se rasgou Ele venceu Vitória Vitória Ele venceu Vitória Vitória O Filho de Deus Vitória Vitória Ele venceu Vitória Vitória O Filho de Deus Ele, Ele, Lama Sabatani Clamava em alta voz Ele, Ele, Lama Sabatani Clamava em alta voz Ele, Ele, Lama Sabatani Ele, Ele, Lama Sabatani Clamava em alta voz Ele, Ele, Lama Sabatani Clamava em alta voz Lama Sabatani Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Leva Leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Eleva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Quero ver tua paz Oh, eu quero Eu quero, eu quero Só quero, só quero Ver o rei Só quero, só quero Ver o rei Só quero, só quero Ver o rei É um desejo da minha alma Só quero, só quero Ver o rei, só quero, só quero Ver o rei, só quero, só quero Ver o rei Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua paz Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua paz Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua paz Me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua paz 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 Quero ver Tua paz